Eles são antecipados. Eles são antecipados de interesse de partidário. Eles só podem desenvolver o futuro de um futuro. Ainda não, o senhor Morrís Ihamukit. A Padre Muzino Pereira López, é a residência de Manliwana. Agora, todos os rumores estão com a luta. O que você está com a luta? 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 campanhas, campanhas politicas. Campanhas politicas, quando a gente tem um povo, um povo, um povo, um povo, um povo. Hoje a gente tem um povo. Não é? A gente tem um povo que não interesse. Porque quando a gente tem um povo, a gente tem um povo que forças a gente. Quando a gente continua, a gente tem um povo. A gente tem um povo. A gente tem um povo, E aí, depois, o primeiro ministro da minha declaração, eu tenho que dizer se continuar a LACIMO, a LACIMO é membro de Hiram, eu tenho que ir pronto para a eleição antecipada. Agora, o primeiro ministro da LACIMO, o presidente que continua a LACIMO, eu tenho que ir para a eleição antecipada. Agora, eu tenho que dizer que a LACIMO é membro de Hiram. Agora, o que significa? Significa que a gente tem a LACIMO malu. Mas a gente tem a LACIMO malu. A gente tem a LACIMO malu. A gente tem a LACIMO, porque a LACIMO só tem o tempo para a LACIMO. Se tem a LACIMO. Quando tem o LACIMO, tem o RACIMO, com o LACIMO, com o LACIMO, tem o LACIMO. Antes, o arcebispo Arquidio Cezadili, Dom Verziro do Carmo da Silva, estevemos a aceita a declaração e a lição antecipada, incluindo que o público toma preocupação em paz e não a lição antecipada. Abraão Amaral, Jaime dos Santos, Zémen. Abraão Amaral, Jaime dos Santos, Zémen. Amaral, Jaime dos Santos, Zémen.